Fala, família Bioexplica! Beleza? Pura tranquilidade! Eu sou o professor Xavier, do canal Matemática em Foco, e venho aqui no canal Bioexplica trazer para você mais uma dica de matemática aplicada em Física. Beleza? Tranquilo? Então se liga, porque depois da vinheta, Xavier te explica! Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais para você baixar. Eu vou deixar um card para você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula para você! Deixa que a gente explica! Muito bem, meu querido! Nesta aula, trazemos para você uma dica sobre notação científica. Aquele conteúdo que você começa precisando demais lá em Física, não é mesmo? E ao longo de todos os seus estudos em Física, você vai se deparar e trabalhar e calcular e precisar de notação científica o tempo todo. O que não pode é se embaralhar com as potências de 10 e com o deslocamento da vírgula. Então é isso que a gente vai trazer para você neste vídeo. Dicas sobre como transformar um número decimal em notação científica. Bom, se liga só! Primeiramente, vamos observar aqui algumas situações onde você pode precisar olhar ou se deparar com números que você, talvez, seja importante transformá-los em notação científica ou até mesmo se deparar com eles já no enunciado, já naquela situação problema. Beleza? Primeira questão, primeira situação. A distância entre Plutão e o Sol é de 5 bilhões e 910 milhões. Caramba, um númerozinho grande. Quilômetros! Uma molécula chega a ter um diâmetro de 0,00018 milímetros. Agora um número pequenininho. Estima-se que a quantidade de água doce de superfície na Terra é de 1,34 vezes 10 elevado a 18 litros. Já tenho aqui uma multiplicação de um número decimal por uma potência de 10. E o tempo gasto pela luz para percorrer 1 quilômetro é 3,3 vezes 10 elevado a menos 6 segundos. Muito bem, meu querido aluno. O que acontece? No desenvolvimento da ciência, da física e da matemática, num dado momento, alguém muito esperto pensou Calma aí, os números que a gente trabalhava até então eram números pequenos, números que dava para a gente fazer cálculos numéricos com eles de soma, multiplicação, divisão, tranquilamente. Mas conforme esses números começaram a crescer muito ou também diminuir muito, alguém muito esperto pensou Pera aí, agora a gente precisa de uma nova forma de representação desses números para facilitar não somente a escrita deles, afinal, quando você vai falar de um número com, sei lá, 50 dígitos, fica complicado você escrever esse número no papel, não é mesmo? Então a gente precisa de uma representação mais resumida, mais simplificada para esse número. E também, quando você precisar fazer alguma operação com esse tipo de número, como que você vai fazer? Aí, um cara, alguém, um matemático, um físico, muito esperto, fez o quê? Pensou na notação científica, que nada mais é que a multiplicação de um número decimal, esse número convencionalmente fica entre 1 e 10, multiplicado por uma potência de 10. Observe que esse número aqui, 10 elevado a 18, ele vai ter muitos dígitos, o que fica complicado para a gente escrever no papel. Então a necessidade da representação em notação científica é essa, é você trabalhar, representar ou até mesmo operar números muito grandes ou também números muito pequenos. Olha só o tempo gasto pela luz para percorrer um quilômetro. 3,3 vezes 10 elevado a menos 6 segundos. 10 elevado a menos 6 é conhecido como a milionésima parte do segundo. Temos a décima parte, que é um décimo. Temos a centésima parte, que é um centésimo. Temos a milésima parte, que é um milésimo. E temos a milionésima parte, que é um sobre um milhão, ou 10 elevado a menos 6. E aí é que está a necessidade de você, ao se deparar com uma questão física, que traga esse tipo de número para você, você consiga transformar esse número tranquilamente numa notação científica e também fazer operações como multiplicação e divisão. Porque fica muito mais simples para a gente trabalhar com esses números nessa forma reduzida. Mas claro, você tem que saber fazer as transformações e também lembrar das potenciações, ou melhor, das propriedades de potência. Principalmente, multiplicação de potência de mesma base e divisão de potência de mesma base. Beleza? O que a gente vai fazer com você? A gente vai pegar dois desses números que foram colocados aqui nessas situações e vamos transformar com vocês em notação científica. E também vamos ver esse probleminha, onde você vai ter que fazer um cálculo já com um número em notação científica. Mas pode ser que no final seja interessante você pegar o resultado e transformar em notação científica. Então, é isso que a gente vai fazer com você. Não sai daí! Show de bola! Vamos começar, então, com o número 5.910.000.000. Quero transformar esse número em notação científica. O que eu preciso fazer primeiro? Entender que a notação científica é um número decimal entre 1 e 10, maior que 1 e menor que 10, multiplicado por uma potência de 10. O que eu tenho que saber? Eu tenho que descobrir qual é o número decimal que eu vou colocar aqui e qual é o expoente daquela potência de 10. Beleza! Quando a gente olha para esse número que está aqui, esse número grandão, eu não estou vendo a vírgula nele. Por quê? Porque ele não é um número decimal. Então, sempre que isso acontecer, a vírgula está onde? Está lá no canto direito. Beleza? Então, eu preciso posicionar essa vírgula de tal maneira que eu fique com um número decimal maior que 1 e menor que 10. Só vai existir uma única posição para essa vírgula onde eu consiga obter esse tipo de número. Essa posição vai ser aqui, entre o 5 e o 9. 5,91. Então, esse 5,91 eu já posso anotar ele aqui. 5,91. Beleza? Agora, o que acontece? Você sabe que a posição original dessa vírgula está lá no canto direito. Então, ela precisaria voltar para a sua posição original. Eu vou ter que andar com ela para a direita. Sempre que você volta para a posição original andando para a direita, o expoente desse 10 tem que ser positivo. E qual vai ser o valor do expoente? Vai ser exatamente a quantidade de casas decimais que você vai ter que se deslocar. É só você contar quantos algarismos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o meu expoente lá em cima vai ser 9. Significa que a representação em notação científica é exatamente essa. Como que a gente faz no caso desse número aqui? 0,00018. Mesmo processo. Primeiro, eu sei que tem que entrar um número decimal entre 1 e 10 ou maior que 1 e menor que 10, não é mesmo? Convencionalmente, multiplicado por uma potência de 10. Legal. A vírgula desse número, eu estou vendo, ela está aqui na minha cara. Só que, como eu sei que eu preciso obter um número maior que 1 e menor que 10, eu vou precisar colocar essa vírgula aqui, entre o 1 e o 8. Que número é esse? 1,8. Beleza. Já posso anotar esse número ali. Mas, eu tenho que voltar com essa vírgula para a sua posição original, que é essa posição aqui. Quando a gente volta para a posição original, andando para a esquerda, significa que esse expoente vai ser negativo. Tranquilo? E aí, quantas casas eu tenho que voltar? Quantas casas eu tenho que andar? É só contar. 1, 2, 3, 4. Exatamente a quantidade de algarismo que eu tenho aqui. 4. Significa que o expoente vai ser menos 4. Tranquilo? Isso que é notação científica. Agora, se liga nesse problema. Seja a massa da Terra, 6 vezes 10 elevado a 21 toneladas, e a massa do Sol, 2 vezes 10 elevado a 27 toneladas, quantas vezes a massa do Sol é maior? Note o seguinte, aqui na notação da massa da Terra, eu tenho o número 6. E na notação da massa do Sol, eu tenho o número 2. O 6 é maior do que o 2. Mas, olha as potências. 10 elevado a 21 e 10 elevado a 27. Esse expoente aqui, 27, é muito maior que o expoente 21. Consequentemente, esse número aqui é maior do que esse. Ou seja, a massa do Sol é maior que a massa da Terra. Se ele quer saber quantas vezes a massa do Sol é maior que a massa da Terra, o que você tem que fazer? Você tem que pegar a massa do Sol e dividir pela massa da Terra. Então, a gente vai ficar com o seguinte cálculo. 2 vezes 10 elevado a 27, que é a massa do Sol. Tudo isso dividido por 6 vezes 10 elevado a 21. Tomando o seguinte cuidado, essas massas estão na mesma unidade, que é tonelada. Você só pode fazer essa divisão direta quando as massas ou os valores em si estiverem na mesma unidade. O que eu vou fazer aqui? Eu vou simplificar o 2 com 6, beleza? Dividindo por 2 vai ficar 1 terço, legal? Então, eu vou ter 1 terço. Quem é 1 terço? 1 terço eu posso colocar como aproximadamente 0,33, beleza? Vezes divisão de potência de mesma base. Repete a base, que é o 10, e subtraja o expoente. 27 menos 21, que vai dar exatamente 6. Observe que isso aqui já é uma resposta. Significa que a massa do Sol é 0,33 vezes 10 elevado a 6, vezes maior que a massa da Terra. Mas, por convenção, a gente coloca esse número aqui entre 1 e 10. Então, eu precisaria mudar o 0,33. O que eu faria com ele? Eu pegaria a vírgula que está aqui, nessa posição, e colocaria ela para onde? Colocaria ela exatamente entre o 3 e o 3, colocando 3,3. Então, vai ficar 3,3. Beleza? Só que note que essa vírgula tem que voltar para onde? Para a posição original. Quando ela voltar para a posição original, ela vai andar uma casa para a esquerda. Então, significa que o 0,33 é a mesma coisa que 3,3 vezes 10, tá certo? Elevado a... Vou voltar uma casa para a esquerda. Então, vai ser menos 1. Vou repetir o 10 elevado a 6. Olha que beleza. Show de bola. Vou aplicar mais uma regra de potenciação. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Menos 1 mais 6, que vai dar 5. Ou seja, a resposta final seria aproximadamente 3,3 vezes 10 elevado a 5. Essa seria a resposta em notação científica. Mas, obviamente, é claro que você ainda poderia transformar essa resposta num número comum. Era só você pegar essa vírgula e andar com ela 5 casas para a direita. E aí você chegaria em um número aproximado, não estando em notação científica. Beleza? Então é isso, meu querido. Não esqueça de conferir mais aulas aqui no canal Bio Explica. Também, se você quiser conferir mais conteúdo de matemática, você pode ir no meu canal Matemática em Foco. E, claro, se você quiser uma aula completa sobre notação científica com mais plano de estudo, podcast, mapa mental, lista de exercícios e simulado, você já sabe. Vai lá na plataforma Bio Explica, porque lá Xavier te explica. Para você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas a aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.